Como é que funciona? Eu sempre ouço vocês falarem muito do Nós do Morro, mas eu confesso que eu não conheço, porque eu não sou daqui, então eu nunca tive acesso. Mas como é que funciona? É uma escola de teatro? É uma escola de teatro, que tem tudo. Tem cinema, tem dança, tem música, então a gente fazia de tudo lá dentro. Às vezes tinha uns tiroteios, né? No meio da peça a gente tá lá, no meio do ensaio, pá, 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 e tu desce. É bom. Mas nem sempre. É a Fátima Toledo do lado de mim. Pá, Rari! Pá, vamos na foto agora! Pá! Não, 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 não! Não, não! Pode crer, pode crer, cara. Ai, meu Deus do céu, eu tô passando mal, gente. Então tinha tudo lá, né? A gente conseguia, tem muita gente, né? De cinema também e tal. Eu segui mais pro lado de ser atriz mesmo, mas tem a galera que faz por trás das câmeras, dirige, né? Tem a Luciana, tem o Luciano, tem uma galera, né? Sabrina Rosa que dirige também. Então, assim, muitas pessoas saíram de lá, né? Saíram de lá no sentido de ir pra poder fazer outro... E todo mundo que veio de lá é bom, né? Que estouraram a bolha, né? Exato, que foi na Cidade de Deus, né? Sim. Teve essa... E também nas peças, a primeira peça que a gente fez, a gente desceu o Vidigal, né? Que a gente fez tudo no Vidigal. Foi o... Não foi burro sem rabo. Foi a balô, o musical funk. A gente contava a história ali do Vidigal, as noites do Vidigal e tal. Então a gente desceu e foi fazer teatro Ipanema. Cara, foi muito doido. E eu peguei essa parada, né? Eu cheguei lá com 15 pra 16 e uma coisa que eu acho muito mágica e muito linda, que eu fiz aniversário em cima do palco. Eles fizeram uma surpresa pra mim e aí tá lá, e o Gucci, tava a Rosane, meus amigos e tal. Cantaram parabéns. E tinha um bolo de chocolate. Gente, eu acho que isso é muito lindo, né? E depois a carreira que você segue, né? Eu digo que 50% é o meu talento, 50% foram eles que virou esse 100%. Que demais, que demais. Cara, eu amo, sou apaixonada pelo Gucci. O Gucci é um paizão, assim. Eu lembro dele, eu namorando, né? Namorando ficando com um garotinho e tal. Garotinho meio maluco. Meio maluco aquele garoto. Me pegou no colo, meio estranho. Mas tudo bem. Eu, hein, porra? Não quero, não quero. Garoto me bota aqui. Vai se fuder. Aí eu contava pro Gucci, o Gucci, olha, eu não quero você deixar o teatro por causa de namoradinho. Então ele virou um pai, né? Sim. Porque minha mãe separou do meu pai, já não tava mais junto. Você precisava de uma figura masculina que te aconselhasse. E ele acabou sendo essa figura. E ele é pra muita gente lá também, entendeu? Ele é o... É o prefeito, é isso que... É, ele é o cara que fundou, né? Então fundou, aí depois... Aí veio a Zezé, veio o Fred, veio pessoas que já faleceram, mas pô... Nossa, muito bom. Eu lembro quando eu fiz o Burro Sem Rabo, eu fazia uma menina que gostava de outra menina, a Cintia Rosa e tal, não sei o quê. E eu tava me descobrindo. E aí eu lembro que o Fred, que já é falecido, ele falou assim, você tá no caminho certo. Eu falei, porque é mais simples do que a gente pensa. E é isso que o Gucci falou. É mais simples do que você pensa. Porque você tem que sentir. É só você sentir. Se você sente, você faz, entendeu? Porque às vezes a gente fica assim, ai caralho, como é que faz isso? Ai, como é que faz isso? Você se distancia, você se distancia das coisas, né? Então, eu costumo dizer que eu não vou buscar lá, ai meu Deus, porque eu sofri com meu pai, que não sei o quê, não. Se eu tô numa cena, e a cena ali, porra, é terrível, dramática, por que eu vou buscar coisa lá com meu pai? Você não vai me trazer nada, você vai me tirar da personagem. Então eu trago pra cá, entendeu? Eu trago pra vivência dessa personagem aqui. Que é ela que vai me dar, ela que vai me dar o sentimento, né? É a história dela que vai me trazer o sentimento. Eu trago pra vivência.